Chegou a hora, solta o som. Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando pra vocês como pegar o novo token Martelo de Luz e tá trocando por muitos itens, muitas skins e nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal. Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e ser mais delongas. Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte, tá aqui então a nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire. Então esse aqui é o token Martelo de Luz que você tem que estar juntando aqui pra estar trocando por várias skins, vários itens. E essa nova troca de token vai de hoje, dia 3 de março, até o dia 31 de março. Então você tem aí praticamente um mês pra estar juntando esse token aqui Martelo de Luz e tá trocando por vários itens, várias skins. Então tem aqui, skin aqui feminina pra você tá trocando, conjunto Tigresa das Ruas, uma skin feminina aqui chegando pra gente nessa troca de token. Um skin aqui até que legalzinha, gostei até dessa skin aqui, uma skinzinha da hora. Tem aqui a AUG Tigresa das Ruas, né? Tigres das Ruas, na verdade. Então tem aqui skin de arma. Tem a skin aqui da 12 velha, né? Da M1014 também, pra você coletar. Tem aqui o conjunto DJ Maluco, então esse aqui é a parte de cima aqui, né? O capacete. Tem aqui o peitoral, também pra você tá coletando. Tem a skin completa aqui do DJ Maluco, essa aqui é a calça. Tem aqui o sapato também, né? Da skin. E tem essa skin aqui, feminina, ritmo perfeito. Então essa aqui é a parte de cima, aqui é a parte do cabelo. Também tem a skin completa aqui pra você coletar. Essa aqui é a parte do peitoral também, pra você coletar. Tem a calça e também tem aqui o sapato. Então tem skin completa aqui pra você coletar. Tem algumas máscaras aqui. Máscara Cyber, pra você tá coletando também aqui. Tem essa granada aqui, tubarão raivoso. E também tem aqui essa outra máscara aqui, máscara cinza, que também você pode tá coletando. Então agora eu vou tá mostrando pra vocês como você vai fazer pra conseguir esse token Martelo de Luz. E tá trocando aqui pelas skins nessa nova troca de token do Free Fire. E bom galera, é o seguinte então, já tô aqui na loja do Free Fire pra tá mostrando pra vocês como pegar o novo token aqui do Free Fire, o novo token Martelo de Luz. Então, infelizmente, o único método que tem pra você conseguir os tokens é comprando essa caixa aqui, esse pacote Martelo de Luz. Então você vai ter que comprar essa caixa aqui que custa 30 diamantes cada caixa pra você tá conseguindo adquirir os tokens aqui. Se você tiver sorte, você pode ganhar aqui as skins de maneira direta. Ou se você não conseguir de maneira direta, você pode tá juntando aqui 10 tokens, 5 tokens, 2 tokens ou 1 token aqui, Martelo de Luz. Então você vai acumulando os tokens e pode tá trocando naquela troca de token. Lembrando que essas caixas aqui, elas sempre vêm com desconto depois. Então, aconselho vocês a tá esperando aí pra tá comprando essas caixas que provavelmente elas vão tá vindo aí pela metade do preço. Então aconselho vocês a tá esperando, não comprem agora essa caixa. E também queria tá deixando uma dica aqui nesse vídeo, né? Eu acho que seria melhor a Garena liberar aqui pra gente, pra gente tá coletando esses tokens aqui de maneira gratuita também no mapa. Não sei se vocês concordam. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam. Mas eu acho que a Garena poderia aí liberar algum método pra gente tá coletando esses tokens aí no mapa. Por exemplo, agora tá rolando aquela torre lá do Assassin's Creed. Acho que a Garena poderia liberar pra gente tá pegando esses tokens de repente dentro daquela torre. Algo do tipo assim, um método que tivesse como a gente pegar esses tokens aqui e não apenas gastando diamantes. Porque eu sei aí que muitas pessoas não têm condições de tá gastando diamantes aqui pra tá comprando essas caixas aqui, pra tá tentando aqui pegar as skins. Então, acho que seria uma boa a Garena liberar aí um método pra gente tá coletando esses tokens de graça aí. Pegar de maneira aleatória no mapa, de alguma forma aí no mapa, de maneira gratuita. Mesmo que fossem poucos tokens aí, já ajudaria demais a galera aí que não tem condições de tá comprando as caixas. Mas então, vou tá comprando algumas caixas aqui junto com vocês só pra ver se a gente vai ter sorte aqui, se a gente vai conseguir algum item aqui legal. Vamos comprar aqui 30 diamantes cada caixa. Vamos abrir. Conseguimos aqui um token martelo de luz. Vamos comprar outra caixa aqui. Vamos abrir. Outro token martelo de luz. Então, basicamente, pra você conseguir os tokens é assim. Você vai ter que gastar bastante diamantes aqui se você quiser pegar essa skin aqui principal. Então, o único método que tem pra você conseguir os tokens é comprando essa caixa aqui que custa 30 diamantes cada caixa. Chegou a hora. Solta o som. E... Bom, galera, o vídeo foi esse então. Um vídeo rápido aqui só pra estar mostrando pra vocês como pegar o novo token martelo da luz que tá liberado aqui pra gente no Free Fire. Então, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, é todo mundo que assistiu. E até a próxima. Falou! Chegou a hora. Solta o som.